Música Campeonato Panamericano, X-Compos, discos profissionais, vamos conversar agora com Jackson Moura, campeão Campeão no peso de kimono, faixa preta e não sei kimono também, né? Mais uma medalhinha lá pra cidade É Jesus, graças a Deus, mais uma vez a gente está aqui representando o Governador Valadares em Minas Gerais Nesse campeonato bacana que o Mestre Hilton tem feito juntamente com o X-Combat E graças a Deus, Deus abençoou novamente a minha trajetória e estou levando duas medalhas de ouro, eu ganhei as duas categorias que eu disputei Beleza, então, como é que foi esse ano pra você? Porque agora já estamos no final da temporada, praticamente, esse aqui no nosso acho que é o penúltimo evento Só falta mais evento na Bahia, acaba a nossa grade de eventos de 2016 Como é que foi o ano aí pra você? Apesar de toda a crise, toda a dificuldade O ano foi melhor do que eu esperado, né? O quarto evento que eu participo é o quarto evento que eu ganho, né? Depois da minha volta dessa parada aí que você sabe E eu tenho que agradecer aos patrocinadores, agradecer primeiramente a Deus, né? E os meus alunos que estão aqui também ganhando tudo, inclusive tem um que vai fazer a última final do campeonato agora Exatamente, o Marconi que está esculachando E a toda a equipe, né? Toda está de parabéns, você, todo esse evento E os seus patrocinadores aí? Eu sou patrocinado pelo restaurante Boutique do Sabor Pelo Garfo Clube, pela Nutri Center, pela Tom Zilho Residenciais Pela Rock Point, pela Nélia Duarte Comida Balanceada E Deus, que é o meu melhor patrocinador Beleza então, cara, obrigado aí por ter vindo Paulo Jesus, Campeonato Pan-Americano X Combat Juiz profissional, diretamente do ginásio do Colégio Pio XII Belo Horizonte, Minas Gerais Juiz profissional, ant TensorFlow,üler, de novo Vindos, emergência do Crição Vamos lá Vindos, emphasis É um alunos